Vejo através da lembrança Não sabia que era assim O verde está diferente Ou diferente estou eu O tempo é que mudou tudo Quem sabe se não fui eu Eu via tudo tão puro Não sabia que era assim O verde está diferente Ou diferente estou eu O tempo é que mudou tudo Quem sabe se não fui eu Quem sabe se não fui eu Quem sabe se não fui eu Quem sabe se não fui eu